A gente está hoje, dia 23 de março, início do outono, digamos assim, do calendário, no hemisfério sul. E dentro da perspectiva do Ayurveda, pelo menos na forma como a gente conversa, no streaming, etc., anota aí, por favor, agora a gente já está na parte B da nossa live, uma parte um pouco mais, para o pessoal que já conhece, um pouco mais de detalhes de Ayurveda. No outono, as características de vento, as características de secura do ar, as características do dia perder temperatura relativamente rápido na parte da tarde, e a parte da noite ser um pouco mais fria, o frio da noite crescendo ao longo do outono, são características importantes. Mas ainda mais importante que isso, sobrinha, isso faz quadradinho, faz setinho, por favor. O vento é uma característica que tende a predominar no outono. Dependendo do lugar onde você mora, talvez um passarinho mais, ou uma flor mais, apareça, uma quaresmeira, ou qualquer coisa que seja. Mas, independente disso, se no lugar onde você está, se for março, se for fevereiro, se for maio, se for abril, aquele período onde você tem uma incidência maior de ventos, e o clima tem uma característica mais instável, um dia está mais quente, outro dia não está tão quente, um dia está mais quente, outro dia não está tão quente. Existe essa perturbação, que o calor está sendo varrido, chupado, jogado para fora pelo vento. O importante é a gente lembrar que, nesses períodos, cada vez mais, a noite começa antes. O frio da noite começa antes. Então, se no verão você não sente frio, no outono, lá por volta de 7, 8, 9 da noite, talvez você já se sentou com frio. No inverno, lá para o mesmo lugar. Em vez de 7, 8, 9 da noite, você já por volta de 4, 5, 6 da tarde já está com frio. Se o inverno for muito mais ruroso, você está com frio o dia inteiro. Mas entenda que o frio vai se expandindo da noite para o dia, e o calor vai se expandindo das 6 da tarde para trás e a primavera vai se expandindo das 6 da manhã para frente. Mas, bom, outono, outono. Esse é um período que, para o Ayurveda, a gente vai dizer que agrava a vata. Lugares como São Paulo, que são mais secos e frios, e lugares que são secos e frios e de altitude, São Paulo faz o check-list. Yes, agravamos a vata. Cinzas e etc. Foi um pouco da água que me falou. Esses lugares são lugares onde perturbações, independente se você tem a Constituição mais X, Y ou Z, nesse lugar, a gente vai precisar comer cada vez mais coisas que sejam mornas, cozidas, evitar comer comidas cruas, fazer mais sua autoreação. Autoreação, acho que é um termo que a gente pode falar amanhã. Evitar ficar se expondo ao vento. Por exemplo, se você vai de bicicleta para o trabalho, no outono, se não tem solução, você ir com bastante roupa para que o vento não te impacte tanto. Então, o outono, na perspectiva da Ayurveda, é uma estação aonde, por questão de ter passado pelas monções, pelo verão, nosso sistema imunológico está fraco. E nesse lugar, você usar, fazer gargarejo, você tomar uma chá de erva doce com canela, você fazer coisas tipo a básica, e esse pranayama, essa S8, aliás, isso foi uma pergunta. É isso que você faz a básica, aquele que levanta os braços e tal. É melhor fazer primeiro a básica e depois fazer o SOS UDS, esse nosso pranayama que a gente está fazendo. Então, no outono, a gente tem que tomar um cuidado maior para que o nosso sistema não resseque mais e a gente fique com a nossa imunologia, com o nosso UDS ressecado. A gente vai ver no final da sessão de hoje quais são as runas, os atributos, as características de hoje e vocês vão ver que elas são atributos características que o outono é contra, porque o outono é mais vado e o hoje é relativamente mais capa ou capa, como a gente costuma falar. Então, no outono, você ainda tem, digamos assim, bastante liberdade para não ficar tão coberto, assim como no inverno, mas ainda assim, tomar cuidado com o vento mais juntas, principalmente, joelho, pro eu ver dessa região aqui do pescoço também é energeticamente mais junto. Aqui a nuca, a orelha, esses lugares que a gente entra no metrô e bate um ar-condicionado, sabe? Sair com um pouco mais de cachecol, sair com um pouco mais de proteção na cabeça, orelha, garganta, lenço. Toda essa região que, digamos assim, quando o coronavírus está dizendo para a gente proteger, é um lugar que no outono, independente de estar com o coronavírus ou não, é válido da gente abrigar. Tem aquele aí, o Veda da Vovó, que uma vez eu já publiquei aí, que é dormir com a cabeça com lenço. Eu vou pegar um lenço aí para vocês verem mais ou menos isso. Isso ajuda muito a melhorar a qualidade do sono e proteger essa região aqui durante as noites que vão esfriando, né? Porque a gente só vai sentindo que está esfriando de madrugada. Eu não lembro com quem foi. Foi uma chuína que comentou, ah, comecei a ter... Como é que era? A cistite. Aí a gente foi vendo o que tinha mudado na rotina para descobrir a causa, né? Que é uma parte importante do Ayurveda, não é só cuidar do que está acontecendo, mas é descobrir a causa e remover a causa. E aí a gente conversando, chegou à conclusão de que a madrugada começou a esfriar e ela estava começando a passar frio de madrugada e ela não estava percebendo isso. E isso estava dando cistite no sistema dela. Então, vocês viram eu botando própolis aqui, não é para ficar fazendo isso todo dia necessariamente, mas como eu estou aqui fazendo um esforço de estar acordado nesse horário e tal, meu sistema está precisando de umas recardes. Então, o álcool, o própolis sem álcool, ele é uma coisa relativamente suave, pouco penetrante comparado ao própolis com álcool. Se você usa o própolis com álcool, você tem que usar menos gotas com ele, porque o álcool, ele por si só tem um efeito forte no sistema. Ele é um outro medicamento junto do própolis. À medida que vocês conseguirem encontrar álcool, o extrato de própolis sem álcool, ele tem mais, digamos assim, capacidade de ajudar o sistema a se regenerar. Então, para o outono, você pegar um pouco de um chá de canela, botar um pouco de limão quando esse chá estiver pronto, pingar ali algumas gotas de própolis e tomar isso meio que antes de dormir, é uma boa forma de você ajudar o seu sistema imunológico. No inverno, novamente, independente de você ser vata pitocafa, é válido você proteger ainda mais o teu corpo e lembrar de jamais dormir com o pé gelado. Isso é uma regra que é sempre válida da Noé Alveda. Nunca dorme de pé, mão, orelha, pescoço, topo da cabeça, com frio ou com vento. Mas no inverno, é muito importante você dormir com 10 meses, se for necessário, ligar lá, salamandra, lareira, etc. Botar a tua cama, é claro que tem que ser uma distância segura com aqueles protetores de lareira, para não sair fraística. Mas dormir, no Noé Alveda, cada estação, você meio que muda a disposição, a roupa que a tua casa dá. Sinu? Inclusive, cor da parede, sabe? Eles têm essas orientações também. De você botar panos que tragam mais uma roupa. Cortes cortinas, cortes de parede. Tirar a cortina, botar a cortina. Aqui está o lenço, isso é super bom para dormir, principalmente nessa época, outono e inverno, que eu vou tirar já aqui. Eu fiz um rebosso muito pouco, isso tem que estar bem com a caixa expansiva para fazer isso, porque é bem quente. Mas na outra casa que a gente estava morando, aqui em Tibau do Sul mesmo, era um lugar bem mais úmido do que essa casa que a gente está. E ali vinha muita umidade da parede, porque era um lugar com muita vegetação. Então, naquela casa, mesmo sendo Tibau do Sul, a cabeça ficava meio que desprotegida. Durante a noite, ela dormia mais com essa toquinha da vovó. Aqui, eu acho que ela não mudou, não é? Aqui é bem quente. É o que eu conto? Então, no inverno, a gente tende a ficar mais fechado dentro de casa, isso não necessariamente é ruim, mas dentro da perspectiva do Iovêndra, a gente deve aproveitar o inverno para fazer mais atividade física e não exatamente ficar debaixo da coberta, comendo a lasanha cheia do garflet. E por que as pessoas têm mais preguiça no inverno se era para ela estar se mexendo mais? Porque na perspectiva do Iovêndra, na perspectiva de uma vida Iovédica, você já nasceu com a sua, digamos, sociedade, ajudando você a entender o que é necessário para você viver melhor. Então, se no inverno você fica parado dentro de casa, você fica doente. Então, a nossa vivência de inverno, como sendo ir para o casulo, etc., eu não estou falando de uma pessoa que mora na Grunilândia ou que mora no Atlético, ok? Mas pessoas que moram até em clima tipo Nova Iorque ou então Ushuaia, algo nesse sentido, no inverno a gente precisa fazer uma atividade física intensa para gerar a sudação. Por exemplo, lá na Noruega, as pessoas no inverno fazem muita sauna, quase todo dia, para poder manter o sistema aquecido, manter a nossa capacidade de excreção e funcionamento fisiológico adequado. Ou seja, no inverno a gente não sua a princípio, porque está frio. E a gente precisa fazer o corpo suar com atividade física, com salma. Aí, o que é salma ayurvedica? O processo de não suar que deixa a pessoa letal. Deixa a pessoa pesada, deixa o plasma dela grosso, deixa ela entupida. Ok. Aí, a Aida perguntou que na casa dela, ela tem o costume de fazer chá só de uma coisa. Na Índia, parece que tem chá de muitas coisas. Chá de uma coisa por vez? Ou chá de uma coisa por vez? Então, a perspectiva do Ayurveda é que chá de uma coisa por vez, no geral, tem que ser algumas ervas meio que seguras. Por exemplo, você fazer chá de erva doce, você fazer chá de camomila, essas chás que vêm ali no supermercado, não tem nenhum problema você fazer chá de uma coisa só. Mas, por exemplo, no Ayurveda, você fazer chá de canela só, já é uma coisa meio arriscada. Até o próprio gengibre. Por exemplo, hoje eu estava atendendo uma pessoa, e aí ele estava comentando que ele ficou tomando uma quantidade de chá de gengibre assim à vontade e ele começou a ter arrepio, que é um sinal de que o vato está agravando. Então, tomando uma quantidade muito grande de chá de erva doce, provavelmente o efeito colateral que isso pode te dar é você ficar com mais sono. Mas, de resto, não vai ser nada muito problemático. Se você tem uma pressão muito baixa, também pode ir. No Ayurveda, erva, digamos assim, é um ensino médio. Água fervida é um ensino básico. Ou seja, cada erva serve para alguma coisa e essa ideia é assim, eu tomo todo dia, o ano inteiro, chá de erva doce. Deu para o Ayurveda, erva doce, que é uma coisa relativamente segura, não é para ser usada dessa forma. Então, misturada, a chance de dar ruim é menor. Então, por exemplo, no outono, você está tomando um chá de erva doce com canela. Ok? Aí, no inverno, ao invés de você tomar de erva doce com canela, você, de repente, está tomando com gengibre, noz, moscada e canela. Aí, começou a ficar no inverno com chuva, você tirou a canela, você fez cravo, gengibre e... que saiu um pouquinho de veneno do reino, porque está chovendo muito, etc. Então, cada erva, ela tem uma ação e cada erva, ela tem um uso específico. No geral, era... Como é que a mão da pessoa era com a EDA? EDA. EDA. Cada erva, meio que é campeão para uma estação. A outra pergunta dela é, na perspectiva do Ayurveda, é melhor morar em lugar quente? Existe um clima ideal para se morar na perspectiva do Ayurveda? Ah, Bahia, Bahia, cidade de São Salvador. Então, para pessoas idosas, é meio que correto dizer que Bahia, Kerala, esses climas tropicais úmidos, eles são melhores para a fase de vida, fase de vida a partir dos 50, 60, para a população em geral, independente da Constituição. Para a pessoa, para a fase de vida mais inicial, e até os 10, 15 anos de idade, que eu já vejo que a gente faz uma escapa, morar em lugares tipo Nordeste, Fortaleza, lugares mais secos, Brasília, etc., tende a ser um pouco mais fácil. Para pessoas na idade pita, ali uns 20 a 50, mais ou menos, evitar morar em Rio de Janeiro, lugares que sejam muito quentes, agafados, tende a facilitar a vida das pessoas. Então, a resposta depende de cada pessoa, porque cada pessoa tem uma biofisiologia, um comportamento basal diferente, mas em termos de idade, é, digamos, por isso que, ayurvedicamente, faz sentido os europeus se aposentarem e virem morar no Nordeste brasileiro, no sentido de que é relativamente quente o ano inteiro e não absurdamente seco, pelo menos a parte vitorânea do Nordeste. foi sobre o Dona Inverno? Música 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 Legenda Adriana Zanotto